O problema que se passa é o seguinte, o dinheiro sai do Tesouro Nacional, pago por patente e não por tempo de serviço. E esse dinheiro não chega aos pensionistas e não volta ao Estado. Questionamos, onde é que esse dinheiro vai? Para a compra de drogas? Para contribuir para matar as pessoas, tirar os órgãos genitais e depois serem vendidos ao estrangeiro? Onde é que vai esse dinheiro? Nós queremos saber. E o outro problema, há colegas que fizeram o pré-cadastramento e neste momento eles têm as cédulas de reforma, de licenciamento à reforma. A lei angolana diz que quando você tem a cédula de licenciamento à reforma, o Ministério das Finanças disponibiliza verbas. Mas essas verbas chegam às mãos dos generais e eles inventam histórias de que estamos em crise. Ninguém recebe a cédula sem dinheiro e ninguém dá dinheiro sem a cédula. Mas nós temos colegas que estão com as cédulas de 6, 8, 1 ano. É impossível vivermos assim. Então, se o Estado angolano não resolver esse problema até amanhã, nós somos militares. Volto a repetir, nós somos militares. Se eles pensam que eles têm as armas, nós temos o conhecimento científico nas nossas cabeças. Nós temos táticas e treinos militares. Nós não temos medo nem do PIR, nem do comando, nem de ninguém. Porque também nós somos militares. Nós temos força para lutarmos contra esse governo. Se eles tentarem nos desafiar, nós vamos mostrar quem somos nós. Porque nós é que trouxemos a paz e agora eles pegam os nossos dinheiros, dão as namoradas. As miúdas que eles dizem defender, as catorzinhas, que são as nossas filhas, namoram com eles. Porque eles é que ostentam o poder financeiro. Tem os carros, tem as carros. Inclusive tem em casas que eles têm. E não dão a ninguém, é para levarem as namoradas. E nós estamos aqui a precisar de uma casa só. Não, não são. Mas eles têm mais de mil casas guardadas por ali. Então onde estão essas pessoas? Que sentimento é que essas pessoas têm? Querem defender essa Angola ou querem afundar essa Angola? Então se eles tentarem nos desafiar, nós vamos mostrar quem somos.